Olá, hoje é segunda-feira, 10 de agosto, o Panorama está começando. Veja agora os destaques da primeira edição desta semana. No giro de notícias, nova ferramenta do Ministério da Saúde visa melhorar a formação de profissionais da saúde e aprimorar políticas de educação. Diretor de Incentivo ao Esporte de Participação e Rendimento do Governo de Minas fala sobre a cartilha Esporte Consciente. A Prefeitura de Iapu disponibiliza em suas redes sociais algumas ideias para distrair as crianças de forma produtiva durante a pandemia. Veja também, assinada a medida provisória que destina verbas para a aquisição de vacinas contra a Covid-19. Fique atento, empréstimo fácil pode ter um preço alto. Você vai ver ainda a importância das fibras na alimentação. Fique ligado, o Panorama está no ar. Melhorar a formação de profissionais da saúde e aprimorar as políticas de educação no Brasil. Esse é o objetivo do CIMAPS, a nova ferramenta do Ministério da Saúde. Entenda. Você já imaginou como seria bom se os cursos na área da saúde formassem profissionais para trabalhar de acordo com as necessidades da realidade brasileira? Pois foi pensando nisso que o Ministério da Saúde lançou hoje o Sistema de Mapeamento em Educação na Saúde, o CIMAPS. Esse sistema vai permitir coletar, analisar, disponibilizar as informações sobre educação e saúde no país. Assim, o CIMAPS promete melhorar a formação de profissionais da saúde e aprimorar as políticas públicas de educação nessa área. Além disso, os cinco bancos de dados utilizados pelo sistema vão ajudar a detectar as necessidades em saúde de cada região do Brasil. O diretor de Incentivo ao Esporte de Participação e Rendimento da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social de Minas, Samuel Souza, gravou um vídeo falando sobre a cartilha Esporte Consciente. Ele explica como esse material vai auxiliar atletas e para-atletas no retorno gradual aos treinamentos, quando o momento for considerado adequado pelas autoridades de saúde locais. Veja! Olá! A CEDESI, por meio da Subsecretaria de Esportes, lançou a cartilha Esporte Consciente, com orientações para os esportistas que visam proteger a saúde utilizando o distanciamento social e regras de higiene aplicadas nas diversas modalidades esportivas. Com o planejamento e apoio de todos, temos a certeza que estamos no caminho certo para a retomada segura do esporte em Minas Gerais, de forma gradual, nas diversas modalidades e no momento certo indicado pelas autoridades de saúde. A cartilha, que orienta a retomada progressiva em quatro fases, é fundamental para a proteção de todos e a Subsecretaria de Esporte está trabalhando para isso. Esse documento contém orientações para minimizar os contágios entre atletas, técnicos, gestores e público esportivo em geral, pois as atividades voltadas ao esporte de rendimento exigem um olhar minucioso devido às suas especificidades. Ressaltamos que a cartilha Esporte Consciente deve ser aplicada somente no momento em que houver as orientações para a retomada das atividades físicas. Para tudo isso dar certo, é importante que cada protagonista esportivo faça a sua parte, sempre obedecendo às orientações das autoridades de saúde de seu município. Neste período de pandemia, em que as crianças não devem sair para passear ou brincar, fica difícil entretê-las, já que também não é aconselhável que elas fiquem muito tempo expostas às telas, como celular e televisão. Pensando nisso, a terapeuta ocupacional Ediane Santos e a fonoaudióloga Jusceni Laurinda deixaram nas redes sociais da Prefeitura de Iapu algumas ideias para distrair a milinada e também para aproveitar o tempo junto delas de forma mais produtiva. Para essa primeira ideia, a gente vai fazer carimbos. Nós vamos precisar de esponja de vasilha, rolinhos de papel higiênico, cola, tesoura e tinta. Com as esponjas, nós recortamos algumas formas, fiz um coração, um triângulo, uma estrela e bolas. Nós podemos utilizar tanto a parte amarela como essa parte verdinha aqui também. Depois de recortadas as formas, a gente cola aqui no rolo de papel higiênico. Se vocês não quiserem estar utilizando o rolo de papel higiênico, pode também estar utilizando sem entregar ele, que também vai funcionar da mesma forma. Vamos molhar na tinta e fazer os desenhos, usando bastante criatividade e imaginação. Nossa próxima dica vai ser a nossa minhoquinha. Para isso, nós vamos precisar de canudo, lápis de cor, tesoura sem ponta e folha. Para fazer a nossa minhoquinha, a gente vai precisar só de uma tirinha de papel 20 cm por 3. Nós vamos dobrar ao meio e dobrar duas vezes cada metade. E recortar. Recortando só as laterais, tá gente? Em formato mais redondinho. A gente faz o rostinho dela e vamos brincar. A gente pode brincar de apostar corrida. É só assoprar. O Boletim da Vida de hoje traz a visão sobre a pandemia de um profissional que está na linha de frente no combate ao novo coronavírus. O enfermeiro do Cazu Hospital Irmã Denise, Guilherme Marques, refletiu sobre como seus valores de vida pessoal e profissional mudaram desde que tudo isso começou. A experiência depois do Covid, tanto pessoal quanto profissional, eu acho que essa doença, ela veio para dar uma desacelerada, né? Para mostrar para a gente que essa correria do dia a dia, né? Às vezes a gente busca tanto dinheiro, bem material, e assim, com essa doença eu tenho percebido que ela veio para mostrar mais empatia. Para a gente ter mais tempo de pensar na nossa vida, na nossa qualidade de vida. Como é importante estar com as pessoas, estar com a nossa família, estar com os nossos amigos, né? A gente tem vivido sem abraço, sem carinho, sem toque. E também nos colocarmos mais no lugar do outro. O que o outro precisa? E também mostrar que nós somos totalmente dependentes uns dos outros, né? Não adianta a gente querer fazer tudo sozinho. Eu acho que nesse momento é que a gente está vendo quanto a gente precisa do outro, né? A falta, o distanciamento, a saudade. E isso tem nos mostrado como que é importante ter alguém, ter as pessoas e dar valor para isso, para as coisas simples da vida. Na última semana, foi assinada a medida provisória que destina verbas para a aquisição de vacinas contra a Covid-19. A MP abre créditos para pôr em prática a parceria com o laboratório AstraZeneca e a Universidade de Oxford. O crédito extraordinário previsto na MP é de mais de 1 bilhão e 900 milhões de reais. Essa verba tem como objetivo viabilizar a transferência de tecnologia britânica para a Fundação Oswaldo Cruz, ligada ao Ministério da Saúde. Assim que a eficácia da vacina de Oxford estiver comprovada, o Brasil deverá produzir 100 milhões de doses. Com a sua assinatura, nessa medida provisória, estamos garantindo a aplicação de recursos em uma vacina que tem se mostrado a mais promissora do mundo. O investimento é significativo, não apenas no seu valor, quase 2 bilhões de reais, mas também aponta para a busca de soluções que permitam ao Brasil desenvolver tecnologias para a proteção dos brasileiros. O acordo de cooperação entre a Fiocruz e o laboratório AstraZeneca foi anunciado em 27 de junho pelo Ministério da Saúde. O próximo passo será a assinatura de um contrato de encomenda tecnológica previsto para este mês. O contrato garante o acesso a 100 milhões de doses do insumo da vacina, das quais 30 milhões devem estar disponíveis entre dezembro e janeiro. Os outros 70 milhões serão distribuídos ao longo do primeiro semestre de 2021. A partir da transferência de tecnologia, a produção brasileira poderá ser feita de acordo com as necessidades do país, dando suporte ao Programa Nacional de Imunização. A vacina é peça fundamental nas respostas do governo federal no enfrentamento da pandemia. Ela, no entanto, não é nem será a única medida adotada contra a Covid-19. Ao repassarmos mais de 24 bilhões de reais exclusivos para o combate ao coronavírus, apoiamos firmemente os gestores estaduais e municipais na concretização das ações efetivas para a assistência da população brasileira. Hoje, contamos com mais de 11 mil leitos habilitados exclusivamente para o tratamento desta doença. É o maior número de leitos já habilitados num período de cinco meses desde a criação do SUS. Queremos garantir a ampliação do acesso aos serviços de saúde para a população de forma permanente. Você já recebeu alguma proposta de empréstimo fácil? Com ofertas tão tentadoras, fica difícil dizer não, principalmente para quem está precisando de recursos para quitar uma dívida em tempos de pandemia ou suprir outras necessidades. Mas fique atento, dinheiro fácil pode ter um preço alto. A proposta parece maravilhosa, mas se você parar para analisar os detalhes, vai perceber que pode ser uma grande roubada. Daí você pode se perguntar, ok, mas quais são os detalhes que eu devo analisar? Sempre vem lá junto com a fatura uma proposta de um empréstimo que parece muito fácil. E por que que sempre vem lá junto com a fatura? Porque a operadora sabe que de repente você gastou demais, você passou ali do limite para pagar aquela fatura, seu orçamento vai ficar super apertado. Quem quer ficar com um orçamento super apertado? Ninguém. Então aí eles vêm com a solução de todos os seus problemas, apresentando aí uma proposta de empréstimo fácil. Fique atento no que você deve prestar atenção nestas propostas. Olha aqui, a operadora do cartão está me oferecendo um crédito pessoal com limite pré-aprovado de 20 mil reais. E eles sugerem que eu parcele em até 24 vezes. E olha como eles tratam aqui as facilidades. Dinheiro na sua conta em qualquer banco em até 48 horas. Olha que simples. E mais aqui, olha. Cobrança diretamente na sua fatura mensal. Quer dizer, você já tem um limite pré-aprovado, não precisa pedir nada a ninguém, vai cair na sua conta independente do banco, e ainda não tem que se preocupar em correr atrás da fatura, porque no próximo mês virá na do cartão. Até aqui está tudo muito atrativo, não? Vamos analisar aqui os dados e fazer realmente as contas para ver o quanto essa facilidade vai custar? Olha só. Aqui, olha, apesar de que a sugestão é 24 parcelas, você tem algumas opções e eu fiz a conta aqui embaixo. Então, se você fosse fazer em 6 parcelas, você pagaria mais de 3.800 reais por mês a esta taxa de juros. Sempre vem a taxa de juros. Nesse caso aqui, 3,99%. Mas é só fazer essa continha aqui em qualquer calculadora para você saber que esses 20 mil reais vão custar mais de 23,300. E se você for aqui na opção que eles destacam, que é em 24 vezes, você teria que desembolsar 1.343 reais durante dois anos, a mesma taxa de juros e que sairia mais de 32.240 reais. Lembrando que você pegou 20 mil. Agora, o que quer dizer esses 3,99% ao mês? Esses 3,99% neste exemplo aqui que eu estou citando, eles não são aplicados uma vez só. Eles são aplicados, como diz aqui, ao mês. Então, por isso que você vê aqui que quanto menos parcela, o valor que você vai pagar é menor, apesar de que ele é alto. Você viu que mesmo quem pagasse 6 parcelas já estaria pagando mais de 23.300 por 20 mil reais. Quer dizer, você leva 20 mil e paga 23.380. Olha que negócio para quem está oferecendo dinheiro. E olha que perda para quem está contratando esse investimento. Então, como isso funciona? Qual seria a taxa de juros real que você está pagando? 20 mil reais. Você lembra que a gente pagaria no final aqui 23.379? Eu botei aqui 23.380 para arredondar. Se você pegar 20 mil e fizer vezes 16,5% e somar esses 16,5% aos 20 mil, vai dar 23.300. É uma conta simples. 20 mil vezes 16,5% mais. Vai dar isso aqui. Você tem que fazer aí a sua atenção ser voltada para o valor total que vai ser pago. Porque isso é o que é o real. Então, é você que tem o poder de dizer não quero, não vou, essa taxa está alta. Vai assinar um contrato, qualquer que seja ele, leia. Leia. Ah, mas dá trabalho. Ah, mas eu não entendo. Não importa. As cláusulas estão lá e depois você vai reclamar de coisas que você concordou. Ok? Então, não é perda de tempo. Leia. Vamos agora às ofertas de emprego no quadro Oportunidades. Assistente de serviço de contabilidade com ensino superior completo e experiência em contabilidade. Auxiliar de linha de produção com experiência, ensino fundamental completo e disponibilidade de horário. Contínuo com experiência, ensino médio completo, carteira de habilitação A e moto. Estoquista com experiência e carteira de habilitação AB. Mecânico de motocicletas com experiência. Motorista de caminhão para rotas regionais e internacionais. É necessário ter carteira de habilitação C ou D. Motorista entregador com carteira de habilitação D, experiência e ensino fundamental completo. Operador de caixa com experiência e ensino médio completo. Vendedor com carteira de habilitação D, experiência em vendas e ensino superior completo. Vendedor externo com experiência em vendas, carteira de habilitação B, veículo próprio e ensino fundamental completo. Devido à suspensão dos atendimentos presenciais do Cine, os interessados devem enviar cartas de encaminhamento pelo aplicativo Cinefácil ou pelo portal Emprega Brasil. O endereço é empregabrasil.mte.gov.br Hora de saber como está a previsão do tempo para o início desta semana em Caratinga e região. Para terça-feira, a previsão em Santa Rita de Minas é de sol, com muitas nuvens no período da tarde. Mínima de 13 e a máxima de 27 graus. Amanhã em Caratinga é dia de sol, com formação de muitas nuvens ao longo do dia. A temperatura mínima esperada é de 13 e a máxima pode chegar a 28 graus. Em Vargem Alegre tem previsão de névoa ao amanhecer, com muitas nuvens ao longo do dia. A mínima é 17 e a máxima de 31 graus. Ter uma alimentação saudável é investir em qualidade de vida. Conhecer os nutrientes e propriedades dos alimentos pode te ajudar a ter mais saúde. O consumo de fibras, por exemplo, influencia até mesmo o nível de colesterol e da glicose. Nesta reportagem você vai ver a importância de incluir as fibras no dia a dia. Presente nos grãos, verduras, legumes e frutas, as fibras alimentares podem te ajudar a manter a saúde e atuar na prevenção de algumas doenças. Muitas vezes, com uma rotina acelerada, a alimentação acaba não recebendo tanta atenção. Então partimos para produtos industrializados, refinados ou que já compramos prontos. Então alimentos cada vez mais refinados, mais ricos em carboidratos, lipídios. Isso tem levado a uma consequência muito ruim, gerando várias doenças crônicas que não são transmissíveis. Estão relacionados diretamente com a alimentação. Nós temos tido uma pandemia de obesidade, doenças no fígado, pâncreas, cardiovascular, alteração de intestino. Tudo relacionado à alimentação e à baixa ingestão de fibras. Primeiro vamos entender melhor com o médico especialista o que são e onde encontramos a concentração de fibras. Fibras alimentares. Então a fibra está presente nos vegetais e ela é a parte da alimentação que não vai ser digerida pelo nosso organismo. Então ela vai ajudar na formação do bolo fecal e também serve de alimento para as bactérias do intestino e que muitas vezes vão gerar alimento para as nossas células intestinais. E onde estão as fibras alimentares? Os vegetais em geral, a maioria tem fibras que podem variar entre uma grande quantidade e uma pequena quantidade. Os alimentos mais ricos em fibra em geral são os grãos e cereais. Então o ideal é que a nossa alimentação seja rica nisso. Nosso organismo é muito preparado para lidar com isso. Então a alimentação saudável envolve a ingestão desses cereais. Então pode ser granola, pode ser grão, sementes, tudo ao longo do dia, uma pequena quantidade já é suficiente para nos fornecer grande quantidade de fibra que ajuda principalmente na regularização do intestino, mas também em outros benefícios que eu vou falar. E as fibras podem ajudar no controle do colesterol? Sim, porque elas diminuem a absorção. Então o que a gente tem que pensar é que quando a fibra cai no intestino, ela compete com a absorção de alguns alimentos. Então com isso, a absorção se torna mais lenta e às vezes em menor quantidade. Então toda alimentação que a gente puder acrescentar à fibra vai ser mais saudável. Quando a pessoa vai no churrasco ou vai comer alguma coisa que não é saudável, se ela acrescenta ali uma salada, ela está tendo um benefício já. Então mesmo que a pessoa não tenha uma mudança completa na dieta, só o acréscimo de uma fibra já ajuda bastante. A recomendação para um adulto é a ingestão de 25 gramas de fibras por dia. Isso pode contribuir também com os níveis de glicose no organismo. Com certeza você já ouviu falar sobre índice glicêmico. O que é isso? É a velocidade que um alimento é absorvido e aumenta a glicose do seu sangue. Então quando a gente ingere junto com a fibra, junto com a glicose, um alimento rico em carboidrato, alguma fibra, a gente está retardando essa absorção. Então a gente diminuiu o pico de glicose. Isso vai evitar a resistência à insulina, que é um dos fatores para o diabetes, vai ajudar no controle de que tem diabetes e quem não tem problema nenhum de saúde já está fazendo uma coisa que vai ser mais saudável. Equilibrar as fibras na dieta também auxilia no controle de peso. Fazer da alimentação saudável um estilo de vida pode ser fonte de muita vitalidade e saúde. E além disso, a fibra tem essa característica de puxar líquido para si mesma. Então ela aumenta de volume quando ela está no intestino. Isso leva uma sensação de saciedade. Então a pessoa sempre deve ter fibra na alimentação para ajudar no controle de peso. Uma boa alimentação faz toda a diferença. É importante cuidarmos da saúde, ainda mais durante uma pandemia. Cuide-se e siga se protegendo contra o novo coronavírus. Estamos encerrando a primeira edição desta semana. Siga acompanhando as principais notícias da atualidade nas nossas redes sociais. Lá você pode rever as matérias do Jornal de hoje, além de muitos outros conteúdos. Vamos ficando por aqui. Obrigado pela audiência e companhia. Uma ótima semana a todos e até amanhã.